Em tuas águas quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar, nada vai me separar Em tuas águas quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar, nada vai me separar 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 Você que entrou agora já vai se inscrevendo no canal Ativando as notificações E já vai deixando like Bastante like Então, dessa vez eu estou com aquela música da Júlia Vitória Em tuas águas Isso, olha aqui a batidão Oi! Isso daí! Então, estamos com a música em tuas águas Ok? Então, olha aqui, presta atenção Nós fizemos soprano com barítono Ok? Vocês que nos pedem Então, já vai deixando like Você que é barítono Deixa like para nós fazermos mais Ok? Então, a música ficou muito legal Dividimos todas as vozes Ok? Então, não esquece de deixar like Ok? Então, ouve aí Porque nós vamos começar primeiramente com soprano Com barítono, com tralto, tenor Ok? Então, ouve aí Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Do teu amor 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 Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença 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 É o meu lugar Nada vai me separar De teu amor De teu amor De teu amor Teu amor Teu amor Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Em tuas águas Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Nada vai me separar Do teu amor Do teu amor Do teu amor Do teu amor Então como você viu é super fácil Então não esquece de deixar tua sugestão de música aqui Isso, deixa tua sugestão de música Aliás, deixa a sugestão de medleys Ok? Para nós podermos fazer Lembrando que isso daqui vai pro Instagram também Então nos segue lá Arroba Projeto Avocado Arroba Jody Cavilha Estarei lá postando também Agora, 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 agora Ok? Deixa teu like Grande beijo Até mais Jody Cavilha 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 Jody Cavilha